Olá, meus delicinhas da internet! Estamos ao vivo e hoje eu vou falar um pouco sobre bore-out. Muito se fala sobre burn-out, que todo mundo já conhece, né? Que é quando a pessoa se sente sobrecarregada, mas nenhum extremo é bom. Nem o bore-out, nem o bore-out. Bore-out vem de boredom, que significa tédio. Então, quando a gente fala em bore-out, é quando a pessoa está entediada no trabalho, né? É quando a pessoa sente que as atividades que ela faz estão aquém daquilo que ela pode dar. E é muito importante as empresas trabalhar na questão da contratação e alinhar bem as expectativas. Porque tem pessoas que, devido a um perfil específico que elas possuem, elas precisam de desafios, elas precisam trabalhar sempre com tecnologias novas, elas precisam estar sempre em movimento. Se você coloca uma pessoa dessas em um determinado tipo de trabalho, ela vai se sentir entediada e ela vai, com o tempo, ficar desanimada, desmotivada. Então, tanto o excesso de trabalho, como a falta de trabalho, e não só a falta de trabalho, mas um trabalho desafiador para a pessoa, vai fazer que, com o tempo, ela fique extremamente desmotivada e ela acabe até mesmo se desligando da empresa. Então, é muito importante ter esse alinhamento na contratação, né? Contratar as pessoas certas para as vagas certas. Então, se você sabe que, por exemplo, a vaga que você está procurando é uma vaga que tem atividades mais, assim, que não tem tantos desafios, são atividades, assim, sabe? Só aquela coisa para tocar o barco mesmo, né? Então, não é um perfil de uma pessoa arrojada, né? Não é um perfil de uma pessoa que gosta de ser desafiada, que gosta de viver... Tem gente que precisa de adrenalina também no trabalho, sabe? Precisa estar ali... Para ela continuar no movimento. Tem gente que tem esse perfil mais, assim, nossa, vamos lá, tem que estar sempre fazendo. Claro que a gente sabe que no trabalho tem momentos que tem mais uma calmaria, né? Que tem momentos, assim, no trabalho que você está, assim, mais tranquilo, que é um momento que eu vejo, assim, que até você pode investir em você mesmo em termos de treinamento, de novos conhecimentos. Só que quando é um trabalho que sempre está na calmaria, sempre está ali naquela malemolência, dependendo do tipo de pessoa, ela não vai aguentar. Porque tem gente que tem um comichão, assim, natural, sabe? É uma pessoa, tipo, sangue no zóio, que quer sempre novidade, quer sempre estar ali com, sabe? Com desafios e se superando e trazendo resultados cada vez mais incríveis. Então, acertar na contratação é fundamental. E também sempre alinhando, né? Conversando com esse funcionário, para ver o que ele deseja, se está de acordo com aquilo que a empresa pode oferecer para ele, né? Porque isso tem que ser feito no início mesmo, para depois a pessoa não se frustrar. Porque não tem sentimento pior do que a frustração. Tudo bom, Cris, Maia, Gustavo? Bom, gente, é basicamente isso que eu queria falar, né? A diferença... Então, os excessos nunca, eles são bons, né? Tanto quando a gente fala em burnout, que é o excesso de trabalho, quando a pessoa se sente esgotada, né? E também quando a pessoa está no outro polo, que ela não tem, não se sente desafiada, se sente desmotivada. Os excessos não são bons, né? Tem que ter sempre uma conversa, diálogo constante, alinhamento constante. E é uma síndrome, assim como o burnout também é uma síndrome. Claro que não é uma síndrome oficial, né? Do DSM. Mas rola muito por aí de pessoas, sabe? Que não aguentam mais o trabalho porque perdeu a vontade, perdeu aquela questão do desafio, da motivação, né? Então, tem que estar atento. As empresas têm que estar atentas para prevenir isso. Então, é muito importante cuidar dessa questão da saúde mental também, né? Indicar a pessoa, se ela está passando por algum momento onde ela se sente até está mal e tal, indicar para a pessoa, né? Uma ajuda profissional. Isso é muito importante, tá? Deixa eu... Eu estava lendo sobre o assunto, né? E outro cenário comum que pode levar ao burnout é a falta de reconhecimento e incentivos por boa performance. Então, é uma síndrome que é capaz de causar uma desconexão entre o profissional e o trabalho, causando problemas que impactam na saúde mental e física, tá? Então, a empresa, ela pode ajudar, dedicando tempo para entender as necessidades da equipe, né? Sugestões para melhorias no ambiente de trabalho, dentre outras atividades. Então, o texto fala também que é importante contar com recursos de promoção do bem-estar. Isso pode ser feito por meio de um pacote de benefícios, por exemplo, né? Então, líderes e gestores precisam estar conscientes de que cobranças devem ser acompanhadas da disponibilização de recursos de crescimento profissional como treinamentos e cursos. Então, você pode sim cobrar, né? Mas você tem que cobrar dando recursos para... Não, mas está tossindo demais. Você tem que cobrar... E eu também estou assim, mas tudo bem. Às vezes está num momento delicado. Você tem que cobrar, mas dar recursos para o funcionário para ele entregar aquilo que você está cobrando. Não adianta só cobrar, cobrar e não dar ferramental necessário para que ele entregue aquilo que você está cobrando, entende? Então, é importante, como eu já falei, o alinhamento das expectativas. É muito importante alinhar as expectativas, né? E aí, a gente fala de employee experience, que é a experiência do funcionário. Isso está muito em voga, né? Então, várias... Aqui no LinkedIn mesmo, várias pesquisas falam sobre a importância de centrar no funcionário. Porque agora as empresas estão tendo um olhar maior para o funcionário. Por quê? Porque a demanda em determinadas áreas está sendo muito alta. Então, para segurar o funcionário, né? Porque a competitividade está muito grande devido ao aquecimento de algumas áreas, de algumas indústrias. Então, alguns funcionários estão sendo muito disputados. Então, as empresas estão olhando mais para a questão da experiência do funcionário, né? Dando o melhor aí para ele exercer as atividades dele, né? Então, isso, a experiência, colocando o funcionário no centro, dando condições, vai fazer com que esse funcionário esteja mais engajado, né? E, enfim, gente, é muito importante a gente olhar para isso, né? Porque isso vai... Funcionários engajados, funcionários felizes, eles dão resultados maiores, né? A nível de organização, né? Em termos de... Olhando para a questão de lucro, né? Que os acionistas, eles olham isso. Então, tem resultado. Quando você centra no funcionário, você... A empresa tem mais lucratividade. É um funcionário que dá resultado. Porque quando a gente trabalha bem, a gente está bem, a gente faz, assim... A gente entrega mais, né? A gente vai além. Então, é muito importante isso, né? Então, incentivar a capacitação, promoção de benefícios, alinhados com as necessidades e desejos de cada equipe e criação de um ambiente de troca mútua entre líderes e liderados. É um bom ambiente de trabalho, um ambiente agradável. Vai fazer com que a empresa seja cada vez maior e cresça cada vez mais, tá bom? E é isso que eu queria falar com vocês. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, né? Comente também. Vamos continuar a conversa. A conversa não para por aqui. A conversa continua. Porque é um assunto bastante delicado, né? Que dá muito pano pra manga. E muitas pessoas falam de burnout. Poucas falam de burnout. Eu falei... Cara, eu vou falar sobre isso porque eu acho importante. Tem muita gente que tá em cargos errados. Que ela pode dar mais, mas o cargo... As atividades dela estão aquém. Estão abaixo daquilo que ela pode dar. E aí isso acaba desmotivando a longo prazo. E isso acontece muito, cara. E é um erro de contratação, se você pensar bem, né? Então, é isso. Um beijão pra você. Tenha um bom final de semana. Fica com Deus e até a próxima. Tchau. Se inscreva no canal, hein? Deixa o meu like, hein? Compartilhe. Comente. Tchau.